Música Se seu estilo de pesca é em água salgada, então você precisa conhecer a série de varas Grappler da Shimano. A Shimano acaba de trazer para o pescador brasileiro a família Grappler, composta por seis modelos que tem como objetivo a cobertura total em água salgada, com diferentes opções para jigging e arremesso. Isso significa que da pesca na superfície ao slow jigging, você encontrará uma combinação entre ação e comprimento que atenderá seu estilo de pesca favorito. Versatilidade é a palavra-chave para as varas Grappler. A Shimano é reconhecida mundialmente pelo desenvolvimento e aplicação das mais eficazes tecnologias em equipamentos de pesca. Para a série Grappler foram utilizadas tecnologias que são referências da marca na concepção de varas. Destaque para a construção High Power X, em que uma fita de carbono é entrelaçada na camada externa do corpo da vara. O resultado é força e precisão no arremesso e, ao mesmo tempo, redução na torção do blanque. Os passadores são da marca Fuji Série K, feitos em SICK e com armação em aço inoxidável. A série Grappler conta com opções para jigging e arremesso, todas com foco em inovação tecnológica, unindo força, ação e leveza durante qualquer aplicação. Para o trabalho com jigs mais pesados e a maiores profundidades, recomendamos os modelos Grappler S604 e S605, ambos para uso com molinete. Para o light jigging e o slow jigging com iscas um pouco mais leves, você pode optar entre a Grappler B633 e a B634, ambas para carretilha. Já para arremessar longe e trabalhar plugues de até 200 gramas, escolha entre os modelos S73ML e S80MH, respectivamente com 7 pés e 3 polegadas e 8 pés de comprimento, ou 2,21m e 2,44m, ambos para molinete. Uma novidade para 2016 é o lançamento das varas Grappler na versão BB, a preços mais acessíveis. Para o Brasil são dois novos modelos, adequados para o jigging e o slow jigging, usando iscas de até 150 gramas. Nossas recomendações levam em conta o projeto e as características técnicas de cada modelo. Mas não se esqueça de suas preferências e estilo pessoal na hora de escolher seu equipamento para pesca no mar. Boas pescarias com Grappler!